Oi galera, estamos aqui em mais um programa do Idealmente e aqui quem fala é a Jocelyn Roberta. Aqui quem fala é a Maria Eduarda e a gente voltou com a continuação do tema do programa passado e como forma de encerramento para o Você Mestre Escavo da Sua Vida Sentimental e tudo mais. E hoje nós vamos voltar a falar das principais emoções para o ser humano, que são as cinco principais emoções segundo o Paul Ekman. Essas informações a gente pegou diretamente do site dele, que a gente vai estar falando aqui, o site dele, o decorrer. E é um atlas muito famoso, onde ele explica as emoções, assim, a gente vai explicar direitinho o que é esse atlas. E ele foi inspirado por uma série de conversas entre o Dalai Lama e o Paul Ekman sobre a ciência das emoções, com a ajuda de um design, né? Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que é uma coisa muito bem elaborada. E a filha de Paul Ekman e o Dr. Evan Ekman. Essa ferramenta foi criada para ser uma viagem visual através do mundo das emoções. Lá no site, se vocês entrarem para ver, vocês vão ver que realmente parece um mapa de... para você ir para algum lugar, por exemplo. Só que é um mapa das emoções. E hoje a gente vai estar passando um pouquinho do que ele fala nesse mapa. Bem, é baseado em que? Em junho de 2014, Paul Ekman enviou um inquérito a 248 pessoas dos pesquisadores de emoções. Eram pesquisadores que realmente iam a fundo sobre os estudos. E ele queria saber, ele mandou sugerindo algumas emoções, e ele queria saber quais eram as emoções universais e se realmente existiam as emoções universais. Então, acabou que ele obteve as respostas e os cientistas falaram que sim, sim, tem emoções universais, tem emoções que despertam tanto aqui a gente que está no Brasil quanto que está lá na China e afins. 91% a raiva é universal, 90% o medo é universal e 86% no nojo é universal, 80% tristeza é universal e 76% prazer é universal. Então, raiva, medo, nojo, tristeza e prazer realmente são sentimentos que você vai encontrar em todos os lugares, é como se fossem os sentimentos comuns. Lógico que tem aqueles apartes, tem vários ramos de sentimentos, mas esses são considerados universal de acordo com a pesquisa que ele fez entre 248 cientistas, pesquisadores, enfim. E como você navegar nesse mapa? Essa coleção de mapas é uma oportunidade pra você explorar a paisagem das emoções. Ou seja, você saber de onde vem e os efeitos que essas emoções elas podem trazer? Porque a gente vai estar falando aqui que são as 5 emoções que a Duda acabou de falar, que é a raiva, o medo, o nojo, a tristeza e o prazer universal que a gente pode falar que é a alegria. E a gente vai estar falando como essas emoções elas trazem outras várias emoções. E a gente vai estar explicando como é que é, qual é o nível, porque essas emoções universais elas trazem outras emoções que são muito legais, que a gente pensava que era tipo emoção diferente, mas elas acabam estando no mesmo estado. E a gente vai estar explicando essa questão de estado e tudo mais. Esse, por que que esse atlas de emoções serve? Por que que ele existe? Na verdade, mas é, pra que que ele serve e pra que público que ele atinge? No caso, pra você mesmo que é, digamos que vai, é, chegou num estudo avançado, não tão avançado, pode ser ensino médio e tudo faz. E você quer compreender mais o que que você tá sentindo, por que por que que você tá sentindo isso? É como se você fosse abranger o seu olhar ao mundo e abranger o olhar a você mesmo. Você começa a se autoavaliar e você começa a avaliar o próximo. É meio que um conhecimento a mais. Sabe quando você tá curioso, caramba, estou afim de fulano de tal. E você começa a pesquisar se ele está afim de volta. Aí você vai falar a pesquisa. Quais os sinais da pessoa que tá afim de você? É como, é como, é como, é como uma pesquisa pra você aumentar o seu conhecimento, começar a ser mais sensível a algumas coisas e entender o que você sente e o que o próximo sente. Qual é a história por trás de tudo isso, com a, com a, com a, com a, com a, com a, s, 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 d, l, e, p, p, e, com a colaboração do Atos e Emoções? Bom, o que que Paul Ekman tinha em visão disso? Ele, ele meio que tinha o privilégio de passar mais de 60 horas em um dia de conversa sobre emoção. Ele, ele vivia buscando isso. Ele vivia, é, meio que buscando respostas pra isso. Mas pra quê? Simplesmente por saber? Não, porque quando você começa a entender sobre os sentimentos, você começa a criar um equilíbrio entre você. Quando você começa a entender o porquê de cada sentimento, porquê que aquilo é causado, e você, você também começa a entender como controlar. Ele queria meio que haver um, 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 um equilíbrio de espírito. Como é que é a frase mesmo? Esqueci. É um, você meio que tem um, fica em paz com você mesmo, porque você consegue controlar. Tem até uma, uma, uma frase que Aristóteles fala, que, sobre a liberdade. A liberdade é quando você consegue domar você mesmo. Se você consegue domar a si mesmo, você é livre das suas próprias emoções, porque tem pessoas que são completamente domadas pelas emoções, que nem a gente falou aqui, você é mestre ou escravo. Tem pessoas que não sabem controlar, tem pessoas que nem imaginam como elas se despertam, simplesmente sentem e esbanjam sentimento por aí, raiva, medo e afins. Agora que nem Sócrates fala, é, Sócrates e Aristóteles, mas acho que é Sócrates, porque eu apresento um trabalho sobre liberdade, deve ser isso aí mesmo. E ele fala, se você, se você é livre, você, quando você, você só atinge a verdadeira liberdade, quando você é livre de si mesmo. Quando você consegue domar os seus sentimentos, a sua, o que, o que você é. Bom, como a gente falou no programa passado, o doutor Paul Ekman, ele estuda as micro-expressões das pessoas. E esse atlas, ele foi feito exatamente por causa dessa ferramenta que ele tem. Ele tem essa ferramenta como apoio, porque ele estuda essas micro-expressões das pessoas. E com isso, ele fala que ele consegue responder as emoções de uma outra pessoa, que ela tem três contextos, né? Que ela tem um motivo pra aquelas expressões, uma coisa que move ela, que é a família, o trabalho e a justiça, né? A justiça criminal. No site dele tá, assim, justiça criminal. Mas é basicamente assim, que as pessoas, elas têm micro-expressões. Mas no outro programa, caso que você não tenha visto, olha lá, acesse o nosso site, veja. A gente fala muito sobre essa questão de micro-expressão que o Paul Ekman estuda. E lá a gente fala como que ele chega nessas porcentagens dessas emoções. Hoje a gente vai focar mais nas emoções mesmo, mas a gente fala lá que ele estuda sobre essas micro-expressões, que ele é um especialista nisso. Por que que o Atlas das Emoções é inovador? Por que que ele é tão inovador assim? Ele meio que foi feito de uma forma que iluminasse a nossa mente de uma forma única para a gente examinar a nossa vida emocional através do uso de ferramentas envolvidas na criação dos mapas. Então os mapas foram... Cada detalhe dele foi feito simplesmente pra gente entender melhor o que é tudo isso. E por que que o Dr. Ekman deseja criar Atlas das Emoções? Por que? Ele foi convencido pela Dalai Lama que o Atlas, ele ajudaria na sua vida diária. Então, através do Atlas, você consegue... Atlas das Emoções. Se você olhar o site certinho, a Jo estava me mostrando. Se você olhar o site certinho, você tem um sentimento. Aí tem vários níveis. Aí tu vai ficando mais forte de acordo com a intensidade e tudo mais. É verdade, eu tinha esquecido. É. E você... Lá você consegue ver cada detalhe certinho. Você consegue entender melhor isso. Você pode aplicar isso na sua vida diária. Isso é muito legal, gente. Isso é realmente muito legal. Porque você tá manjando de você mesmo ali. Psicólogo seu. É. O Dr. O Paul Ekman, ele foi convencido pelo Dalai Lama que o Atlas das Emoções, ela poderia ajudar as pessoas na vida diária. Nas vidas diárias dela. Porque, como ele falou, esses sentimentos são sentimentos universais que muitas pessoas sentem. Então, a gente começa a entender de verdade como são essas emoções, qual é o nível delas, aonde elas podem levar a gente, ou aonde, sei lá, elas podem continuar. Mais ou menos isso. Então, eu vou estar explicando pra vocês aqui como que funciona esse tal de Atlas de Emoções. Vamos lá. No site, ele é assim. Eu vou falar o site pra vocês aqui, que eu esqueci. O site, ó, pra vocês entrarem, encontrar lá, é assim. É www.atlasfemotions.com.br Tá bom? Esse é o site. Como se fosse Femotions. É. Femotions. Tipo, emotions com F. Beleza. Tipo isso. Aí, vamos lá. Lá no site, ele divide assim. As emoções, elas são os continentes. Então, cada emoção, ela é representada com um continente. O movimento dos continentes reflete com as emoções e varia a intensidade e a frequência na vida das pessoas. É como se fosse um mapa mesmo. Lá, ele mostra que, tipo assim, a raiva, ela é um continente. E com isso, ela varia de acordo com as pessoas, de acordo com a intensidade das emoções. E lá, ele separa... Pera aí, só deixa... Um, dois, três, quatro, cinco. É. Aí lá, ele separa... Tem os estados, né? É... Pera aí. Estou um pouco nervosa. Eles são separados em cinco continentes. Cada emoção tem os seus cinco continentes. Aí, o primeiro continente é o estado. Cada emoção, ela contém um número de estado relacionado. Os quais diferem entre si e intensidade. Que foi o que a gente falou, que é o nível... Por exemplo, a gente vai falar da raiva. A raiva, ela tem vários níveis de estado. E cada estado tem a sua intensidade. E a gente vai estar falando aqui, cada estado da raiva, da alegria, dos cinco sentimentos que a gente citou lá no começo. No começo, né? É... Aí, tem as ações. É... As ações, ela pode levar... É... Como eu posso explicar? As ações são assim. De acordo com o estado, você tem alguma ação. Sei lá, uma ação de... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma direção. Pra eu conseguir falar. Sei lá, de manter alguma coisa. Sei lá, a gente vai estar explicando direitinho. As ações são mais coisas de atos, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa alegre. E por causa de eu ser alegre, eu vou ter atos de acordo com isso. Aí, tem os gatilhos. É... Que eles acionam automaticamente a emoção. É... Assim, da sua consciência. Quando você tem uma determinada emoção, ele aciona coisas na sua mente, assim, que é automático, né? Que nem a gente falou no outro programa. Que tem como você estudar e aprimorar isso. Que nem o gatilho, que nem eu tava falando. São coisas que são muito assim, ó. É... Cai um copo. Ai, meu Deus. Você tem como estudar e controlar isso aí. Mas é automático. Da nossa mente, é automático, assim. E tem os níveis disso também, né? E tem os humores. É... É o exemplo do estado de espírito. Cada emoção, ela tem um humor, assim, que, tipo, define mais ou menos o que é aquela emoção, né? E a gente tem a calma. É meio doido isso, mas até eu fiquei, tipo, assim, que loucura. Que é uma curiosidade bem legal. E a gente tá falando aqui pra vocês. Que ele tá colocando aqui como a calma, né? É... Um quadro de calma é o equilíbrio de mente necessário. É avaliar e entender as nossas emoções em mudança. É... Calma ideal é um estado de linha de base. Ao contrário de emoções. Que surge quando aciona... Acionado e depois recuar. Vou explicar pra vocês. Ele fala, assim, que esse... Essa... Esse... Esse continente calma de cada emoção. Ele é, tipo, assim... É... Como se fosse o nível neutro de todas as emoções, entendeu? Que... Ele é o que mantém o equilíbrio. Tipo, você é uma pessoa alegre. Aí, a calma, ela mantém o equilíbrio. Isso varia... Varia pra todas as cinco emoções que nós vamos falar hoje. Então, a calma vai ser a coisa que a gente menos vai falar. Na verdade, a gente nem vai falar mais. Só tô explicando aqui mais pra vocês, assim... Que é o que mantém o equilíbrio de todas as emoções. Nossa! Surpreendente. Fica, né? Descobrindo as coisas. Então, alegria. É... Gostamos daquilo que fazem se sentir... Nossa, gente, tá difícil. Eu falava como essa. É complicado pra minha vida. Você gosta porque você se sente bem. Aê, foi. Saiu. E gostamos porque faz bem, né? Ah, legal. Estados. Prazer sensorial. Tem a capacidade de sentir coisas, sensações com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Prazer derivado através de um dos cinco sentidos físicos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. É verdade, porque você vê o negócio legal, você fica... Nossa, tô alegre. Você ouve o negócio legal, nossa, tô alegre, cara. Tô... Ó, aquela piada, top. Me perdi. Ó, onde que eu... Ela tá falando os estados, tá bom? Da alegria. Só pra vocês se situarem. Tô alegre, já, gente. É, eu vou te dar junto, tô alegre. Fiquei tão feliz agora. Então, ela tá falando os estados. Então, o primeiro estado foi o prazer sensorial, né? O que que é o prazer sensorial? É quando você tem a capacidade de sentir as coisas, as sensações. É quando você tem uma sensibilidade, vamos dizer assim. E esse prazer sensorial significa o derivado através dos cinco sentidos físicos, que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. É tipo assim, você tem uma sensibilidade pra essas coisas, entendeu? Tipo, sei lá, você sente o bafo de uma pessoa, ou sente um cheiro gostoso, ou um toque. É tipo isso. É, alegria, você é um sentimento edificante que se desperta quando a gente vê um ato de bondade, um ato de compaixão. Ou quando também você age com alegria pra você aliviar o sofrimento de alguém. Ou é como uma luz, ou é simplesmente uma diversão por sentir aquilo. ou como um alívio, prazer de algum rival, acontecer alguma coisa com ele. Ah, isso aí não é legal, gente. Mas dá uma alegria às vezes. Você fica tipo assim, haha, seu banana, tá vendo? Voltou. Mas isso não é legal. É quando algo esperado... Vamos lá, meu Deus. Simplesmente estou viajando. Acho que, né? Tá bom. É, basicamente uma bondade, né? Alegria é quando você tem um sentimento edificante, você tá sorrindo sempre. É basicamente isso. Um outro estado é a compaixão. É o prazer que você... Quando você age pra aliviar um sofrimento de uma outra pessoa. Por exemplo, a Duda, ela tá sofrendo. Aí eu vou, tenho compaixão por ela e eu vou dar um abraço, amigo, entendeu? É esse negócio aí, é compaixão. Não, né? Ela tá indo mó bem. Deixa eu continuar, porque tá bonita ela falando. É um desejo para os outros e conhecer o prazer que você sente em suas próprias realizações ou as realizações de alguém que você quer alimentado diretamente ou em lead to car. Super confusa essa frase. Mas, então, é quando você... Alegria também é despertada quando você vê alguém que tá conseguindo realmente fazer aquilo que ela gosta. Ah, eu fui bem em tal coisa, eu consegui passar nisso, eu consegui fazer aquilo. Isso desperta uma alegria. Tem esse tipo de alegria. E realmente, tipo assim, sabe aquelas amizades boas, muito gostosas? E quando alguém vence alguma coisa, consegue fazer alguma coisa, você fica tão feliz pela pessoa que parece que a felicidade é sua, parece que aconteceu com você. Ou também a alegria de algo acontecer com você, você venceu alguma coisa. Isso é um sentimento de alegria. É muito legal isso. Como que lê essa palavra aqui, ó? O quê? Essa aqui. Nossa, Jesus! Parece o quê? Chan de Freude. Chan de Freude. Então, gente, tem algumas palavras que a gente vai falar que ela ainda não foi traduzida, porque a gente pegou diretamente do site, mas eu vou explicar o que ela significa. Eu acho que é um... Não é possível, é um sobrenome isso aqui. Não é possível. Não, é um estado da emoção da alegria. Ah, seu Chan de Freude. Bom, o que significa esse estado? Ele é o prazer dos infortunios, de uma outra pessoa, geralmente um rival. É tipo assim, quando você tem prazer por uma outra pessoa. Legal. Nossa, mas gente, podia ser isso a palavra. Chan de Freude, onde você vai saber essa droga? É uma palavra em inglês, respeito o inglês. Inglês. Próximo estado. Cadê? Aqui. Alívio? É. Ah, é outro sentimento. É outra estada. Outra estada. Gente, é muito comprido, muito legal. Visitem o site, o programa já acabou, já pronto. Zera. Alívio? Quando algo esperado, para ser desagradável, especialmente a ameaça de dano, é evitado ao cheiro. Gente, sabe quando... Deixa eu ver. Quando você esbarra num vaso e você acha que vai quebrar aquele vaso que sua mãe acha lindo, que pagou caro. E aí, quando tá pra cair, você segurou. Uh, esse estado de alívio. É uma alegria incontrolável. Realmente, é uma alegria muito... Ou quando você acha que, digamos que assim, você acha que o pendrive corrompeu naquele dia da apresentação do TCC. Só tem aquele dia, a professora não dá outro. Se você corrompeu o pendrive, o problema é seu, você vai ficar com zero. Aí, simplesmente conecta. Maravilhoso. Esse é o estado de alegria e de alívio. Maravilhoso. Perfeito. Já, né? Aqui, ó. Na visão. Um outro estado, que inclusive a gente já teve um programa especialmente sobre esse estado, é o orgulho. E olha só, ele entrou no continente da alegria. Vai entender, né? É. O estado, né? O estado da alegria é o orgulho. E aqui ele fala... No site, ele fala assim que o orgulho é o desejo pra você... É o desejo que você tem de fazer as suas próprias realizações, né? Que foi o que a gente falou, que tem aquele orgulho bom, sabe? Então, esse orgulho que ele fala que é o estado da alegria, é quando você tem o prazer das suas próprias realizações, você fica tipo assim, nossa, como eu sou demais, maravilhosa, linda essa voz, esse sorriso. Esse trabalho braçal, que maravilha. Pois é. Próximo estado. Ah, não, esse aqui é fiero? O que eu falo? Maravilha, vamos lá. É uma palavra italiana. Fiero. Fioro. Yo quiero. Fiero. Sei lá, não sei. Isso é espanhol, né? É, parece espanhol, não parece... Sei lá. Fiero. Vai. Não. Maravilha, né, gente? Uma palavra maravilha pessoal. É... Uma palavra... Idishi, gente, pelo amor de Deus. Para o sentimento de orgulho nas realizações ou, às vezes, apenas a existência de sua... Prole? Real. Ou descendência... Nossa, gente, tá muito... Maravilha. Então, é quando... É quando... É uma maravilha... Você fica maravilhada. É um sentimento de maravilhada. É um estágio da alegria, onde... É basicamente orgulho. Você fica maravilhado com aquilo, com a situação. Ou, necessariamente, nem tão associado ao orgulho. Pode ser que você está em um lugar, você viajou para um lugar e você fica maravilhado. É um estágio de alegria surpreendente. Às vezes, aquela paisagem maravilhosa. Você tá olhando a janela e... Então, você tá olhando a janela e a paisagem é maravilhosa. É um estágio de alegria que você fica maravilhado. É uma... É a maravilha. Eu acho que é... Basicamente isso. É um outro estado. É a maravilha. É... É a experiência que você tem de algo muito surpreendente, bonito. Uma surpresa. Uma coisa difícil de você acreditar. É quando, por exemplo, a Duda me dá o celular dela... Agora eu entendi. Top da Lagoa. E fala assim... Tá embaixo. Maravilhosa. Maravilhosa. Você é maravilhosa. Eu tô te dando isso aqui e eu vou ficar muito feliz, entendeu? Porque você dá um celular da hora e bem caro. Aí eu vou ficar maravilhada e surpresa com isso. Agora eu entendi que tá aí embaixo. Felizmente pra caramba. Esse aqui. É aqui e aqui. É. Ah, é o estágio da excitação. Energia que, ao contrário de outras emoções agradáveis, raramente é sentida um pouco, mas varia de médio a alto em intensidade. Podem fundir-se com qualquer das emoções, gerando uma forma de... Muito ativa dessa emoção. Meio que você fica extremamente animado com aquilo. Você fica, tipo, realmente excitado com aquela situação. Tipo, nossa, é... Eu estou super animado porque vai ter um evento que eu vou ir e eu tô super ansiosa, eu tô super entusiasmada com aquilo. É um estágio da alegria muito legal. Tipo, na verdade não, porque tem pessoas que despertam um pouco de dor de barriga, principalmente mim. Se eu tô animada e ansiosa com alguma coisa, eu fico muito tremula, essas coisas. Mas é um estágio da alegria muito bacana. Porque você fica na espera, não sei, você tá ali, não sei. Percebe que a gente vai só aumentando os estados, eles vão ficando cada vez pior, né? É, porque a gente já tá chegando na ansiedade. É, é, excitação. E a última é o êxtase. É quando você tem uma coisa, assim, arrebatadora, sabe? Um estado muito grande de felicidade. É quando é irresistível, quando você... Tipo, paixão, sabe? Quando você tá apaixonado. Aquela coisa bem... Coloca a musiquinha de fome e tal. Maravilhoso. Meu Deus. Trope demais. Agora a gente vai para as ações da alegria. Ações da alegria. Ok. Exclamar. Você expressa através da sua voz. Tô alegre. Ai, meu Deus, tô alegre. Tô muito feliz, cara. Tô muito sorridente, muito maravilha. Você meio que se expressa com a sua voz mesmo. Você é uma forma de você exclamar. Tanto que também pode ser com o seu corpo, seu rosto, através da sua expressão facial. Você meio que demonstra aquilo com gestos. É dessa forma. Uma outra ação é o Engage. Que é a conexão de desejo e compromisso com os outros para compartilhar um sentimento de prazer. É quando você... Como eu posso explicar isso? É, bom. É quando você gosta de compartilhar o sentimento que você sente com as pessoas. É meio que, sei lá, uma autoestima, talvez. É. Alta. É... Eu vou parecer que tá confusa. É... Indulge. É decisivamente exercer sentimentos agradáveis. Você meio que entra num... Num estágio de simplesmente estar bem com você mesmo, fazer coisas agradáveis. Tipo assim, é meio que esse sentimento de alegria tá dentro de você. E você começa a passar isso pra fora. Com as suas atitudes. Então você vai cada vez mais demonstrando alegria no seu gesto. Tipo... Ah... Quando alguém fala assim, ah, sua alegria é sua força. Porque, ah, através da sua alegria você traz alegria pra outras pessoas. É basicamente isso. Você através... Meio que você vai plantando... Você vai mostrando os seus frutos da alegria. Vamos resumir isso aí. Vai dizer... Você tá muito alegre. E a sua alegria vai passando pra quem tá perto de você. Tanto pelo fato do seu estado de espírito, a pessoa se sente bem com você. Quanto pelas suas atitudes. Às vezes você tá alegre e você começa a ser bondoso. Você começa a ser carinhoso. Você começa a falar assim, toma, toma isso aí. Eu gostava, mas eu acho que vai ficar melhor você. Tipo isso. São atitudes que você tem por estar alegre. Por estar... Feliz, sei lá. Uma outra ação é o manter. É quando você tem o... Você continuar a fazer o necessário. É quando você... Faz de tudo pra ficar feliz. Do mesmo jeito. Você vai meio que mantendo aquilo. Manter os sentimentos agradáveis, né? Como a gente tá falando de alegria. Então ele tem essa ação de você manter sempre a alegria. É você querer sempre manter essa alegria. E o saborear, que é quando você cada vez mais... É basicamente o manter. Cada vez mais você procura ter esses bons sentimentos. Com experiências físicas ou psicológicas. Então cada vez mais você vai em busca daquilo. Tipo assim, com atitudes você meio que vai... Você meio que transfere isso pra fora. E cada vez mais você vai querendo buscar mais aquilo. É legal isso. Parece que tem uma outra coisa aqui, né? Pois é. E uma outra ação pra gente complementar isso é o buscar mais. É quando você fica na tentativa de sempre aumentar o sentimento agradável que você tem. Não sei, tá ali na sede de cada vez mais buscar por aquela alegria. Que, né? Maravilhoso. E o último é o retirar. Fisicamente ou mentalmente deixar a cena do que está causando o gozo. Tipo assim, é quando você deixa isso acontecer, né? É. E você não quer retirar aquilo. É, você vai deixando... Porque chega num estado que você está tão feliz com aquilo. Você fala assim, nossa, eu estou tão bem. Que seja... Então está da natureza. Pois é. Agora vamos para os gatilhos. Que é mais um continente. Da alegria. Bom, a gente vai citar alguns exemplos de gatilhos universais. E gatilhos aprendidos. O que são os gatilhos universais? Como a gente disse no começo, São os gatilhos, assim, mais comuns. Assim, que todo mundo tem. É... Que eles nos afetam mais assim, sabe? E tem os gatilhos aprendidos. O que são os gatilhos aprendidos? São os gatilhos culturais. É resultante de experiências. É quando você tem algumas experiências compartilhadas. Ou algumas coisas que você viveu. Você acaba que... Adquirindo, né? Adquirindo é uma palavra certa? Adquirindo o... Essa... Esse gatilho de aprendizado, né? Que você traz, assim, porque você viveu uma experiência pessoal. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Ou até mesmo individual. Ou pessoal, individual, é a mesma coisa. É uma experiência que você viveu com amigos. Ou qualquer outra coisa. E eu vou falar aqui alguns gatilhos de alegria. Que é a experiência sensorial da natureza. Ajudar os outros. A interação social. Lugares associados com as memórias agradáveis. O sabor de bolo de chocolate. Nossa, gente. Maravilhoso, na boa. Eu senti aqui, ó. Babanda. É... Passando o tempo com a família. Aí eu vou falar pra vocês quais são os gatilhos. É... Os gatilhos universais. E os aprendiz... Os aprendiz... Desenham lá na... Everybody. Aí... Os universais são o quê? As experiências sensorial da natureza, né? Ajudar os outros. Que é uma coisa universal. Que normalmente as pessoas têm normalmente, né? E a interação social, né? Que é você estar num ambiente. E você ir lá... É, tudo bem, brother? Você tem aquela comunicação que as pessoas têm normalmente. E as que são aprendizado são os lugares associados com as memórias agradáveis. É quando você vai em algum lugar e você lembra de alguma coisa lá. Então, querendo ou não, é uma coisa que você aprendeu. Você viveu alguma coisa ali e você tem essa memória. E o sabor de bolo de chocolate. Que você come o bolo e você aprende que aquele negócio é bom ou é ruim, né? Depende, né? Você nunca mais... Aí fica assim. E passando o tempo com a família. Que é uma coisa que você também aprende. Que você não nasce sabendo nada, né? E os humores... É... É... Você vê que na definição até ele não tá definindo nada. Nem na definição tá... É... Os humores da alegria... É... É como se fosse um sentimento bom, né? Ele fala assim... É... 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 Falando assim de uma forma ampla... Os humores de tudo isso junto é um sentimento bom. Resumindo, né? Que os humores ele fala assim... Qual é... Assim... O resumo de tudo isso. E é... São sentimentos bons. A gente vê, tipo... Até colocado aí... É... Orgulho, né? Que a gente coloca muitas vezes como sentimento ruim. E os humores da alegria é um sentimento bom. A gente vê até sentimentos que parece que é muito ruim, né? Mas ele acaba sendo um sentimento bom. Bom... Hoje nós vamos encerrar o nosso programa por aqui. A gente vai fazer a terceira parte... Gente, tá parecendo um verbo... Pois é... A próxima parte a gente vai falar... Só sobre as emoções mesmo. Hoje a gente falou sobre o WhatsApp, explicou como ele é legal. Visita o site. Gente, é muito louco isso. É muito legal. Porque a gente vai trazer curiosidades pra vocês. A gente vai dar detalhes, falar de coisas mais legais assim, sabe? Às vezes você lê lá e você fica com preguiça porque é inglês ou sei lá... Vai traduz lá. A página tem uma opção lá que você traduz tudo. Maravilha. Então, a gente vai estar falando dos outros quatro... Das outras quatro emoções. Pra vocês, semana que vem. Então, não perca. Porque a gente vai estar passando detalhes, curiosidades, coisas que você nem sabia que era verdade. Por exemplo, uma curiosidade de hoje é você saber que o orgulho faz parte de um estado da alegria. Que você pode ficar alegre e chegar num nível de intensidade de orgulho. Estou orgulhosa. Estou orgulhosa. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, só um detalhe. O aniversário da minha mãe, parabéns, mãe. Estou querida. Parabéns, tia. Beijo. Feliz aniversário que deixou vencer. A pessoa falou parabéns, tia. Eu não sei se ela vai assistir, mas... A Pathy também falou parabéns. A Pathy também mandou parabéns. Parabéns, mãe. Parabéns. O Fábio também. O chefe mandou. Legal. Parabéns. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Terceira parte do... É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.